Eu não posso ter medo, eu fico atinando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvir falar que vai se mudar daqui Que vai levar a minha alegria Meu sorriso da tua bala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô feliz, será tanta vida Eu não tô feliz, será tanta vida